Manda um alô carinhoso, a minha grande amiga, Leila Araújo, da Rádio Difusora, em São Luís do Aranhão, meu abraço! Saudade a gente não vende a ninguém, Saudade é herança da dor, Eu tenho comigo saudades de alguém, De alguém que me deu tanto amor, De alguém que fez minha cabeça, Cabeça que só dá você, Você é a minha saudade, Que eu gosto tanto de ter, Eu já procurei outro corpo teu, Também já beijei outras bocas, Mas em outro corpo não vi o sabor, E nem seus desejos de louca, Não dá pra esquecer nossos momentos, Momentos de felicidade, O tempo passou e você me esqueceu, Você é a minha saudade, Saudade a gente não vende a ninguém, Saudade é herança da dor, Eu tenho comigo saudades de alguém, De alguém que me deu tanto amor, De alguém que fez minha cabeça, Cabeça que só dá você, Você é a minha saudade, Que eu gosto tanto de ter, Eu já procurei outro corpo teu, Também já beijei outras bocas, Mas em outro corpo não vi o sabor, E nem seus desejos de louca, Não dá pra esquecer nossos momentos, Não dá pra esquecer nossos momentos, Momentos de felicidade, O tempo passou e você me esqueceu, Você é a minha saudade, Eu já procurei outro corpo teu, Também já beijei outras bocas, Mas em outro corpo não vi o sabor, E nem seus desejos de louca, Não dá pra esquecer nossos momentos, Momentos de felicidade, O tempo passou e você me esqueceu, Você é a minha saudade, Eu cheguei ontem meio-dia, Eu vou passar três dias e não vou agora, Garçom me traz nessa mesa, Mais uma cerveja a favor não demora, Me traz dois copos também, Uma carteira de cigarro pra essa mulher, Nessa cadeira vazia, Eu vou passar três dias nesse cabaré, Você pode beber, Pode derrubar, Você pode fazer o que você quiser, Pode falar tudo em meu nome, Eu respondo por você mulher, Pode falar tudo em meu nome, Eu respondo por você mulher, Eu cheguei ontem meio-dia, Eu vou passar três dias e não vou agora, Garçom me traz nessa mesa, Mais uma cerveja a favor não demora, Me traz dois copos também, Uma carteira de cigarro pra essa mulher, Nessa cadeira vazia, Eu vou passar três dias nesse cabaré, Nessa cadeira vazia, Eu vou passar três dias nesse cabaré, Você pode beber, Pode derrubar, Você pode fazer o que você quiser, Pode falar tudo em meu nome, Eu respondo por você mulher, Pode falar tudo em meu nome, Eu respondo por você mulher, Você pode beber, Pode derrubar, Você pode fazer o que você quiser, Pode falar tudo em meu nome, Eu respondo por você mulher, Pode falar tudo em meu nome, Eu respondo por você mulher, No meu táxi estou ligado Vou onde o passageiro está É grande a minha atenção Vinte e quatro horas sem parar É grande a minha atenção Vinte e quatro horas sem parar E no trânsito agitado No toca a vida aquela canção Qual é o táxi cisba Que não tem no peito uma paixão Qual é o táxi cisba Que não tem no peito uma paixão Eu sei que sou artista Meu palco é a pista Na estrada eu vou Foi Deus que abençoou E consagrou o daquicista do amor Foi Deus que abençoou E consagrou o daquicista do amor No meu táxi estou ligado Vou onde o passageiro está É grande a minha atenção Vinte e quatro horas sem parar É grande a minha atenção Vinte e quatro horas sem parar E no trânsito agitado No toca a vida aquela canção Qual é o táxi cisba Que não tem no peito uma paixão Qual é o táxi cisba Que não tem no peito uma paixão Eu sei que sou artista Meu palco é a pista Na estrada eu vou Foi Deus que abençoou E consagrou o daquicista do amor Foi Deus que abençoou E consagrou o daquicista do amor Eu sei que sou artista Meu palco é a pista Na estrada eu vou Foi Deus que abençoou E consagrou o daquicista do amor Foi Deus que abençoou E consagrou o daquicista do amor Foi Deus que abençoou E consagrou o daquicista do amor Foi Deus que abençoou Vai, pode ser tarde Quando tu quiser voltar Sei, vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata Tu só quer me ver sofrer Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Vai, se cair embora Eu não peço pra ficar Vai, pode ser tarde Quando tu quiser voltar Vai, pode ser tarde Sei, vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata Tu só quer me ver sofrer Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Então ela briga Comigo sem trigo E me manda embora Eu fico agitado E saio lá fora Então ela joga e pede pra ficar Perco o juízo Então eu deslizo Nos dedos dela Meu corpo colado No corpo dela A gente a manda Até o amanhecer Parece loucura É tanta ternura E muita emoção Amamos na cama Na rede ou no chão E diz que eu sou dono Do seu coração Beija meu ouvido Me abraça, me amassa Me morde, me arranha Me grita, me agita Me bate e apanha Mas depois do amor Ela diz que me ama Me grita, me agita Me bate e apanha Mas depois do amor Ela diz que me ama Então ela briga Comigo sem trigo E me manda embora Eu fico agitado E saio lá fora Então ela chove E pede pra ficar Perco o juízo Então eu deslizo Nos dedos dela Meu corpo colado No corpo dela A gente a manda Até o amanhecer Parece loucura É tanta ternura E muita emoção Amamos na cama Na rede ou no chão E diz que eu sou dono Do seu coração Beija meu ouvido Me abraça, me amassa Me morde, me arranha Me grita, me agita Me bate e apanha Mas depois do amor Ela diz que me ama Me grita, me agita Me bate e apanha Mas depois do amor Ela diz que me ama Me grita, me agita Me bate e apanha Mas depois do amor Querem destruir a minha vida Querem separar você de mim Eu não me importo O que essa gente anda falando O que eles querem É ver o fim do nosso amor Não fique triste, meu amor Porque eu te amo E que ninguém vai conseguir Nos separar Eu vou embora Vou levar você comigo E nunca mais Eu estou amando 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 Querem destruir a minha vida Querem separar você de mim Eu não me importo Me demorando Eu estou amando 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 Minha vida de solitário já não tem sentido Tô perdido vivendo sozinho com a minha dor Não te esqueci, volte pra mim, mulher querida Já não sei quem eu sou, sozinho eu estou vivendo sem saída Já não sei quem eu sou, sozinho eu estou vivendo sem saída A tristeza arrancou de mim a minha alegria Os meus dias sofrendo calado com a sorrisão Nesse quarto vazio parece que a noite não tem mais nenhum Minha vida é um fracasso, somente em seus braços eu serei feliz Minha vida é um fracasso, somente em seus braços eu serei feliz Sandrinha eu te quero, só amo você Sandrinha eu te espero, pra comigo viver Sandrinha eu te quero, só amo você Sandrinha eu te espero, pra comigo viver Essa vida de solitário já não tem sentido Tô perdido vivendo sozinho com a minha dor Não te esqueci, volte pra mim, mulher querida Minha vida é um fracasso, somente em seus braços eu serei feliz Minha vida é um fracasso, somente em seus braços eu serei feliz Sandrinha eu te quero, só amo você Sandrinha eu te espero, pra comigo viver Sandrinha eu te quero, só amo você Mulher, vê se me entende, procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor, a esse homem que só quis te dar amor Trocou a sua vida de casada, pelas noites de matéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora, você procura e não encontra quem te quer Qualquer dia essa beleza vai embora, você procura e não encontra quem te quer Ainda hoje eu passei na sua rua, e vi você morrendo de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou, por outro homem que não quer o seu amor Mas tudo isso pra você ainda é pouco, você tem muito mais a que sofrer Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Mulher, vê se me entende, procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor, você não soube dar valor A esse homem que só quis te dar amor Trocou a sua vida de casada, pelas noites de matéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora, você procura e não encontra quem te quer Qualquer dia essa beleza vai embora, você procura e não encontra quem te quer Ainda hoje eu passei na sua rua, e vi você morrendo de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou, por outro homem que não quer o seu amor Mas tudo isso pra você ainda é pouco, você tem muito mais a que sofrer Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Nessa estrada comprida, sem minha querida, eu não tenho paz Corro noite e dia, e nas noites frias eu corro demais Lá vou eu nas estradas, noite e madrugada, sozinho a rodar Ligo o toca-fita, uma canção bonita vem me despertar Então eu corro demais, no meu caminhão Ligo o toca-fita e fico a ouvir a nossa canção Na curva da estrada, é a minha emoção Vou indo disparado pra rever a zona do meu coração Nessa estrada comprida, sem minha querida, eu não tenho paz Corro noite e dia, e nas noites frias eu corro demais Lá vou eu nas estradas, noite e madrugada, sozinho a rodar Ligo o toca-fita, uma canção bonita vem me despertar Então eu corro demais, no meu caminhão Ligo o toca-fita e fico a ouvir a nossa canção Na curva da estrada, é a minha emoção Nas curvas da estrada, é a minha emoção Ligo o toca-fita e fico a ouvir a nossa canção Ligo o toca-fita, uma canção bonita Ligo o toca-fita, uma canção bonita vem me despertar Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pago o preço que vou, só quero esse amor, outro não me convém Não precisa falar, não precisa pedir Se ela não chegar, eu não saio daqui Não precisa falar, não precisa pedir Se ela não chegar, eu não saio daqui Música Traga cerveja aqui nessa mesa que eu quero beber Quero desabafar, aqui nesse bar eu vou amanhecer É triste meu pranto, aqui nesse canto e ela não vem Pago o preço que for, só quero esse amor, outro não me convém Pago o preço que for, só quero esse amor, outro não me convém Não precisa falar, não precisa pedir Se ela não chegar, eu não saio daqui Não precisa falar, não precisa pedir Se ela não chegar, eu não saio daqui Não precisa falar, não precisa pedir Se ela não chegar, eu não saio daqui Arrependida, hoje ela está sofrendo Porque perdeu, porque perdeu o grande amor de sua vida Ela jurava que lhe dava amor sincero Mas na verdade estava sempre lhe traindo Foi muito triste quando ela foi embora Essa mulher veio ao estado e ficou Arrependida, hoje ela está chorando Porque jamais vou encontrar seu grande amor Mulher de qualquer um Mulher de qualquer um, você agora virou cruza de bobel Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Mulher de qualquer um, você agora virou cruza de bobel Mulher de qualquer um, você agora virou cruza de bobel Porque perdeu, porque perdeu o grande amor de sua vida Ela jurava que lhe dava amor sincero Mas na verdade estava sempre lhe traindo Foi muito triste quando ela foi embora Essa mulher veio ao estado e ficou Arrependida, hoje ela está chorando Porque jamais vou encontrar seu grande amor Arrependida, hoje ela está chorando Porque jamais vou encontrar seu grande amor Mulher de qualquer um, você agora virou cruza de bobel Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Mulher de qualquer um, você agora virou cruza de bobel Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Vim vendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Vim vendo a vida que jamais pediu adeus Quero mandar um alô pra todos os radialistas do Brasil O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome Tento pronunciar seu nome E você não está Vejo as multidões Os casais de namorados Tão felizes abraçados Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo Que foi tão lindo E tão de repente acabou O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas frias Nas madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome E você não está Vejo as multidões Os casais de namorados Tão felizes Tão felizes abraçados Tão felizes abraçados Tão felizes abraçados Juntinho a se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Liga, 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 Liga Liga pro meu celular Liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular Até por favor Liga, Liga, Liga pro meu celular Liga pro meu celular Liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular Até por favor Liga pro meu celular 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 Liga Liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Liga pro meu celular Até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar A ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão A gente se adora toda hora é hora pra gente amar Se eu quero ela quer, no chão ou na cama, em qualquer lugar Me assanha com seus beijos, mata meu desejo E a gente se inflama É amor, a ternura, é paixão, a loucura Em cima da cama Mordendo meu pescoço com um jeito gostoso Me ama, me ama De amor ela chora Me arranha, me explora, louca de desejo Já quase enlouquecida Tira minha vida com seus doces beijos Se eu digo tô cansado Te deixo irritada, me perdendo mais Ela me deixa nervoso Então amor, gostoso, a gente volta e faz Ela me deixa nervoso Então amor, gostoso, a gente volta e faz A gente se adora toda hora é hora Pra gente amar Se eu quero ela quer, no chão ou na cama Em qualquer lugar Me assanha com seus beijos, mata meu desejo E a gente se inflama É amor, a ternura, é paixão, a loucura Em cima da cama Mordendo meu pescoço com um jeito gostoso Me ama, me ama De amor ela chora Me arranha, me explora, louca de desejo Já quase enlouquecida Tira minha vida com seus doces beijos Se eu digo tô cansado Te deixo irritada, me perdendo mais Ela me deixa nervoso Então amor, gostoso, a gente volta e faz Ela me deixa nervoso Então amor, gostoso, a gente volta e faz Ela me deixa nervoso Então amor, gostoso, a gente volta e faz Ela me deixa nervoso Então amor, gostoso, a gente volta e faz Caçom amigo, por favor, traga cerveja Quanto a despesa não vá se preocupar Caçom amigo, eu peço que você entenda É demais o meu problema Eu não paro de chorar Caçom amigo, eu peço que você entenda É demais o meu problema Eu não paro de chorar Minha alegria foi ela quem tirou O meu sorriso O meu sorriso já esqueceu de mim Peço, me deixe aqui mesmo no balcão Dói demais meu coração Desta vez vai ser meu fim Se eu beber, não vá se preocupar Se eu cair, me deixe aqui no chão Tô arrasado e é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Debrouçado no balcão Tô arrasado e é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Debrouçado no balcão Tudo que eu tinha eu dei a essa mulher Por falsidade ela feriu meu coração Porém agora só um copo de bebida Vai te esquecer até de uma traição Porém agora só um copo de bebida Vai te esquecer até de uma traição Garçom, amigo, por favor, traga a cerveja Quanto a despesa não vá se preocupar Garçom, amigo, eu peço que você entenda É demais o meu problema Eu não paro de chorar Garçom, amigo, eu peço que você entenda É demais o meu problema Eu não paro de chorar Minha alegria foi ela quem tirou O meu sorriso já esqueceu de mim Peço, me deixe aqui mesmo no balcão Dói demais meu coração Desta vez vai ser meu fim Se eu beber Não vá se preocupar Se eu cair Me deixe aqui no chão Tô arrasado e é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Debrouçado no balcão Tô arrasado e é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Debrouçado no balcão Tudo que eu tinha Eu dei a essa mulher Por falsidade ela feriu meu coração Porém agora Só um copo de bebida Vai te esquecer A dor de uma traição Porém agora Só um copo de bebida Vai te esquecer Todo dia ela passa em minha rua Exibindo esse corpo tão bonito Quando a vejo sinto algo diferente Ela está em minha frente Eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil E outra vez ela se foi Por que, por que, por que, por que O momento não chega Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Todo dia ela passa em minha rua Exibindo esse corpo tão bonito Quando a vejo Quando a vejo sinto algo diferente Ela está em minha frente Eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil E outra vez ela se foi Por que, por que, por que, por que O momento não chega Para matar os meus desejos Superar os meus anseios Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Eu preciso saber O que aconteceu Entre eu e você Entre você e eu É que ultimamente Veio você Tão diferente Preciso saber Será que você Já me trocou Por um outro alguém Se não tem razão Pra continuar Melhor é a gente parar Então aí você vai ser feliz Com esse alguém Que você sempre quis Não vale a pena Sentar outra vez Não foi comigo Que você sonhou É tão difícil Viver a sofrer E controlar Essa minha paixão Mesmo sabendo Que tem outro alguém Que ainda é dona Do meu coração Eu preciso saber O que aconteceu Então aí você vai ser feliz Com esse alguém Com esse alguém Que você sempre quis Não vale a pena Não vale a pena Sentar outra vez Não foi comigo Que você sonhou É tão difícil Viver a sofrer E controlar Essa minha paixão Mesmo sabendo Um pedaço de fim Você levou Me deixando inseguro Escravo do amor O tempo O tempo foi passando Eu confesso Que te esqueci Ontem à noite Te encontrei chorando Querendo voltar pra mim Ontem à noite Te encontrei chorando Querendo voltar pra mim Tás vivendo jogada Sozinha dentro de um motel Seu corpo é de aluguel Seu corpo é de aluguel Pra mim você não foi fiel Você pensou que meu amor Fosse uma brincadeira Fizeste uma grande besteira Chora que eu não vou ligar Um pedaço de fim Você levou Me deixando inseguro Escravo do amor O tempo foi passando Eu confesso Eu confesso Que te esqueci Ontem à noite Te encontrei chorando Querendo voltar pra mim Ontem à noite Te encontrei chorando Querendo voltar pra mim Tás vivendo jogada Sozinha dentro de um motel Seu corpo é de aluguel Pra mim você não foi fiel Você pensou que meu amor Você pensou que meu amor Fosse uma brincadeira Fizeste uma grande besteira Chora que eu não vou ligar Tás vivendo jogada Sozinha dentro de um motel Seu corpo é de aluguel Pra mim você não foi fiel Você pensou que meu amor Fosse uma brincadeira Fizeste uma grande besteira Chora que eu não vou ligar Fizeste uma grande besteira Chora que eu não vou ligar Fizeste uma grande besteira Chora que eu não vou ligar Fizeste uma grande besteira Chora que eu não vou ligar Toda vez que ele chega Ele diz que essa mulher me ama Pior de tudo é que ele não sabe Que ela nhanha com o outro na cama Pior de tudo é que ele não sabe Que ela nhanha com o outro na cama Coitado dele que acreditou Na ingrata da sua mulher Sempre quando ele sai de casa Ela dorme lá no cabaré Sempre quando ele sai de casa Ela dorme lá no cabaré Amigo, pare e dê o tempo pra pensar Chega de besteira, pare de chorar Mulher se encontra em todo lugar Amigo, eu já sofri por alguém, já paguei Se ela não presta, isso eu já sei Por amor assim eu também já chorei Se ela não presta, isso eu já sei Por amor assim eu também já chorei Toda vez que ele chega Ele diz que essa mulher me ama Pior de tudo é que ele não sabe Que ela nhanha com o outro na cama Pior de tudo é que ela nhanha com o outro na cama Coitado dele que acreditou Na ingrata da sua mulher Sempre quando ele sai de casa Ela dorme lá no cabaré Amigo, pare e dê o tempo pra pensar Chega de besteira, pare de chorar Mulher se encontra em todo lugar Amigo, eu já sofri por alguém, já paguei Se ela não presta, isso eu já sei Por amor assim eu também já chorei Se ela não presta, isso eu já sei Por amor assim eu também já chorei Se ela não presta, isso eu já sei Por amor assim eu também já chorei Se ela não presta, isso eu já chorei Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Fiz o fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Fiz o fundo e vou Fiz o fundo e vou ligeiro Fiz o fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão No volante do meu caminhão Fiz o fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Aí galera de todo o Brasil É muito bom estar aqui No estúdio da Gema Do meu grande amigo Geraldo Mandando aquele abração carinhoso Pra todo o país Obrigado Geraldo Tô machucado e vou secar esse bar Só sinto em mim uma vontade de beber Não se preocupe com o que vai acontecer Pra esquecer Quem já foi meu grande amor Garçom traga mais uma cerveja Hoje aqui nesta mesa Eu quero me embriagar Eu quero me embriagar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Em meu peito Em meu peito Ela deixou uma ferida Era um copo de bebida Todo espaço A minha dor Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Um alguém que me deixou Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Garçom traga mais uma cerveja Hoje aqui nesta mesa Eu quero me embriagar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Em meu peito Ela deixou uma ferida Era um copo de bebida Todo espaço A minha dor Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Um alguém que me deixou Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Música Música Amor gostoso Toda noite a gente faz Entre nossas vidas Não há intriga História existe paz A gente se quer Na hora qualquer É amor sem censura É amor É prazer Ela me faz viver Em um mundo de loucura Como é bonito Ver nossos corpos Abraçados Se amando a rua É gostoso sentir Esta boca bonita Nos meus lábios Beija Vem abraços e beijos Levando a tristeza Pra longe de mim Ela é minha alegria A minha fantasia Fazia meu princípio Meu fim Amor gostoso Toda noite a gente faz Entre nossas vidas Entre nossas vidas Não há intriga Só existe paz A gente se quer Na hora qualquer É amor sem censura É amor É prazer Ela me faz viver Em um mundo de loucura Como é bonito Ver nossos corpos Abraçados Te amando a rua É gostoso sentir Essa boca bonita Nos meus lábios Beija Vem abraços e beijos Levando a tristeza Pra longe de mim Ela é minha alegria A minha fantasia Meu princípio Meu fim Ela é minha alegria A minha fantasia Meu princípio Meu fim A minha fantasia Vem Ex